Olá pessoal, tudo bem? Gente, o cantor Zé Felipe, direto dos Estados Unidos, manda recadir muito especial para seus fãs nessa data tão maravilhosa que quem faz a carreira dos artistas são os fãs. Veja a seguir o vídeo. Galera, e hoje é dia do fã. Eu quero passar pra mandar um beijo pra todos os meus fãs. Muito obrigado por tudo. Acessão, pelo apoio de sempre. Sempre do meu lado, sempre acompanhando minhas músicas, indo nos shows e toda a gratidão, todo o amor do mundo eu tenho no meu coração por vocês. Muito obrigado pelo apoio. Não só comigo, mas com a família inteira. E foram dias incríveis aqui nos Estados Unidos preparando coisas pra vocês em português e em espanhol que em breve vocês vão poder conferir, tá bom? Amo vocês demais e obrigado pelo carinho. Obrigado por estar sempre junto comigo. É nóis.